Não ouviste nada? Não ouviste nada? Não, eu não disse nada Parece que a relação já não andava bem Eu não te contei Não ouviste nada Parece que ela cismou Que ela andava a cair Como outra qualquer Uma outra mulher Que por velho e infeliz Dele se apitou É aquilo que se dirige Não está cá Quem falou Parece que ela coitada Até vai viajar Se alguém perguntar Eu não disse nada Por isso até vou com ele Para ele não ver se eu Fico entre nós Não ouviste nada Parece que ela cismou Que ela andava a trair Como a outra qualquer Uma outra mulher Que por velho e infeliz Dele se apedou É aquilo que se dirige Não é isso Que é o tom Não está cá Não está cá Não está cá Que é o tom Não está cá Não está cá Não está cá Que é o tom Não está cá Que é o tom Obrigada.